Música Dos primeiros esboços aos protótipos, dos moldes às peças finais, a exposição 10 anos de Zanini de Zanini apresenta produção e criatividade em 10 anos de pesquisa, estudo e observação. Zanini herdou a ousadia da mãe, cineasta, e o talento do pai, José Zanini Caldas, um renomado arquiteto, pioneiro da indústria moveleira. Desde pequeno eu convivi com esse mundo, com esse ciclo de amizade dos meus pais, que era muito voltado para a cultura, para as artes. Então eu comecei a aprender a dar valor a tudo isso já desde cedo. Então isso aflorou um pouco antes de eu entrar na faculdade. É uma vertente de design e a ideia, minha ideia hoje, minha proposta, é justamente retratar toda essa riqueza que a gente tem, tanto cultural quanto em diversas outras informações, porém no mobiliário, numa forma de produto. A exposição exibe peças elegantes, mobiliários sofisticados e exclusivos. O visitante poderá conhecer e rever mesas, cadeiras, poltronas, bancos e vasos, concebidos a partir de objetos como shapes coloridos de skate, feitos de bambu. Um dos primeiros trabalhos produzidos por Zanini foi essa cadeira, que o remete à adolescência. Eu era uma criança, um adolescente muito imperativo, muito inquieto. Então já fiz de tudo um pouco, em termos de esporte, de agitação. E uma dessas minhas passagens de adolescência era o skate. A gente andava skate, estava sempre na praia, quando não tinha onda era andar de skate. E essa referência voltou, enfim, uma vontade de transformar essa passagem num produto, numa poltrona no caso. Outros materiais inusitados dão forma aos móveis desenhados por Zanini, como chapas metálicas de 10 centavos descartadas pela Casa da Moeda. Eu me deparei com essa chapa, dentro da oficina de um fornecedor meu, e ele me contou a história, essa chapa era de fato, são de fato os descartes. Então a gente resolveu aplicar essa tela, essa textura, nessa estrutura já desenhada. Além das peças da exposição do Carioca, que acumulou prêmios no Brasil e no exterior, a mostra apresenta croquis que sinalizam etapas do processo criativo dos projetos e aliam funcionalidade à responsabilidade ambiental, reaproveitando madeira de demolição. Cresci vendo meu pai com uma preocupação muito grande em relação já ao descarte, a reutilização de materiais usados, quer dizer, materiais de construção. Então era algo que naturalmente eu iria aplicar por conta de fazer parte da minha personalidade já, de eu ter observado e acompanhado tudo isso. Só que hoje eu aplico de uma forma mais contemporânea. Hoje a gente tem uma saída muito grande em termos, uma solução que eu digo, que é o uso da madeira de demolição. A exposição 10 anos de Zanini de Zanini fica aberta ao público até o dia 11 de fevereiro, na Galeria Memo, na Rua do Lavradil, número 130, na Lapa. De segunda a sexta, das 10 horas da manhã às 7 da noite. Sábados, das 10 horas da manhã às 3 da tarde. E a entrada é franca. 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 E a entrada é franca.